Fala, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Olha só o meu look, antes de tudo eu vou mostrar. Fiz uma enquete lá no Instagram e quem venceu foi essa blusa aqui. Falei que queria ir, a galera apoiou e eu estou indo com esta blusa aqui, ó. Dou vitória misturada com o Brasil. Gente, olha só, treino hoje, vai ser sensacional. Preparação para o jogo de amanhã, vitória e Bragantino. Gente, o Corinthians ganhou outra em 5 no Atlético, então a gente precisa vencer amanhã. Se a gente já precisava antes, agora então a gente precisa vencer mesmo. Então a gente vai lá apoiar o time, para o time sentir, sentir que nós vamos apoiar. E amanhã com certeza o Bragantino vai estar lotado, eu estarei lá, se Deus permitir. E gente, antes de tudo já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo acompanhar esse treino que vai estar sensacional. E aí E aí E aí Amanhã, gente, amanhã isso aqui vai estar fervendo, aqui vai estar lotado amanhã. Além de estar lotado, a torcida vai apoiar o time. E amanhã, em nome de Jesus, a gente vai ganhar. A gente tem que ganhar, a gente tem que sair dessa zona de rebaixamento. O Corinthians deu 5 no Atlético, empurrou a gente bem lá para baixo da zona. A gente precisa sair dessa situação, quanto antes. Não importa o que acontecer, sou vitória, sou. Música 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 Os jogadores estão ali dando brinde para a galera gente, olha que legal Música 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 Gente, a galera está tudo maluco aqui, olha só isso, querendo tratar com os jogadores, olha isso, meu Deus do céu Música 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 Acho que não acabou completamente o treino ainda não, ainda estão ali treinando os goleiros Música 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 Música